O Certo Dia Tive muita água gelada, tava fria de tortura Depois da noite tive que dormir de pé Longe da minha mulher com corpo cheio de achadura Ai meu Deus, que frio na barriga Te vejo falar na foinha da urtiga Cê tá louco, Amadeu? Deus me livre dessa foica Que foinha chadeira Fiquei doente, fui tomar uma injeção A farmácia que eu entrei era de um tal de Bernardão Tirei a camisa, ele achanou que não E falou no meu ouvido, é mais embaixo meu irmão Fiquei danado, vejo a só, a situação Os olhos dele arregalado, eu não tava achando bom Com algodão ele fez a inflexão Enterrou aquela goia que doeu no coração Ai meu Deus, que frio na barriga Te vejo falar na foinha da urtiga Cê tá louco, Amadeu? Deus me livre dessa foinha chadeira De coxa Peguei um chaco, cortei dentro de outro chaco Pra pôr-lhe roubar um chaco cheio de melanchinho O chaco fraco, vejo a choque com fujão Derramou tudo no chão, parei na delegacia O delegado mandou costurar o chaco Se põe dentro de dois chacos, com as piranha me jogou Apiranhada numa fome desgraçada Arrancou tudo na dentada Vem o chaco, meu chocão Ai meu Deus, que frio na barriga Te vejo falar Nas piranha e na urtiga Eu tinha um chupaio que eu comprei do seu mané Chovendo que bonito que o danado é Quando eu chego na festa, é grande a confusão Todo mundo quer pegar o meu chupaio na mão Comprei um chupaio pra mim chacoalhar Porque outro instrumento não consigo tocar Mas com esse danado faço até meia chorar Quanto mais eu chupaio, o povo quer me chacoalhar Certa vez fui convidado pra ir num baile tocar O chalão estava cheio só pra ver eu chacoalhar Nesse dia, meus amigos, vou dizer para vocês E tanto que eu chacoalhei, confesso que desmaiei Comprei um chupaio pra mim chacoalhar Porque outro instrumento não consigo tocar Mas com esse danado faço até meia chorar Quanto mais eu chupaio, o povo quer me chacoalhar Vou vender esse chupaio, não consigo suportar Minha vida é uma tristeza, não posso mais descansar Se quiser um chupaio, vão comigo, venha falar E se quiser aprender, tô aqui pra ensinar Comprei um chupaio pra mim chacoalhar Porque outro instrumento não consigo tocar Mas com esse danado faço até meia chorar Quanto mais eu chupaio, o povo quer me chacoalhar Que triste sorte é a minha, o lobo comeu meu galho Uma cobra venenosa, onde eu matou meu cavalo Deu doença no meu foico, cuidado esticou o dado Caí da torre da igreja, quando eu fui puxar o vadado Um bando de capivara levou meu arrojo aí O vento quebrou o meio, o tatu baixou no rio Tento fazer bom negócio, não pichai tudo mal feito Até o furgante que eu tomo, o danado não faz de fim Minha mulher é bonita que parece uma boneca Mas ela deixou de mim, fugiu com um homem careca Eu guardei um dinheirinho pra comprar uma bicicleta Olhadão roubou dinheiro do bojo da minha cueca Eu ganhei uma botina, mas só cheveu pro meu mano Meu time foi campeão, só depois de 20 anos O pior é meus colegas que ficavam me gojando Ajarado que nem eu, só pode ser curitiano Só pode ser curitiano Só pode ser curitiano Moro no Chico e Cholabrador Encontrei uma cobra na duia de arroz Encontrei essa cobra com medo e dor E cobra ganada no interior Já vive dormindo no chaco e arroz Em cima do chaco e adoro nós dois O guijo tinha trajeira, me enchia Ganada da cobra me dava um olé Trajeira me enchia e o guijo tinha ganada Da cobra me dava de pé Chega louco! Tua briga danada É cada coisa que acontece Eu fui no vizinho com a cobra na mão Bati no cordão, a comada saiu Chegando em mim, foi quando ela olhou A comada assustou e logo me falou Chote essa cobra, o seu salvador Eu chotei a cobra de bela Ficou O guijo tinha trajeira, me enchia A danada da cobra me dava um olé Trajeira me enchia e o guijo tinha A danada da cobra ficava de pé Que cobra danada, mas Deus me livre Cuidado com o mar que a cobra escapou No meio do mato a cobra entrou No capricho meu, meu Deus que horror Cuidado com a cobra, fechou por favor Não mate essa cobra que eu quero bem Se matar essa cobra me mate também O guijo tinha trajeira, me enchia A danada da cobra me dava um olé Trajeira me enchia e o guijo tinha A danada da cobra ficava de pé De a danada da cobra, de cobra danada Pro inteiro Já vive dormindo no chaco de arroz Em cima do chaco, já dorme mais dois Foi um boteco pra mim trabalhar, meu boteco fica aberto dia e noite sem parar Foi um boteco pra mim trabalhar, meu boteco fica aberto dia e noite sem parar O José Bedeu, vizinho do meu boteco, para mim pediu fiado, eu mandei ele comprar Vem de barato, ele achou muita moleza, fez uma grande despesa e nada de me pagar Vem de barato, ele achou muita moleza, fez uma grande despesa e nada de me pagar Foi um boteco pra mim trabalhar, meu boteco fica aberto dia e noite sem parar Foi um boteco pra mim trabalhar, meu boteco fica aberto dia e noite sem parar O Bocaquete, na Vila Viridão, agora me pediu fiado, eu não sei como negar Ele falou para minha vigiante que se recebe cobrança e está pronto pra brigar Foi um boteco pra mim trabalhar, meu boteco fica aberto dia e noite sem parar Foi um boteco pra mim trabalhar, meu boteco fica aberto dia e noite sem parar No meu começo tinha venda bem churrida, mantimentos de bebida tudo eu tinha pra vender Só me sobrou prateleira de balcão, se eu demoro mais um pouco nem isso ia sobrar Sobrou também pra mim um rolo de fumo que eu guardei pro meu consumo pra não largar de fumar Foi um boteco pra mim trabalhar, meu boteco fica aberto dia e noite sem parar Foi um boteco pra mim trabalhar, meu boteco fica aberto dia e noite sem parar De jato que eu quero ver, deixe nó que eu vou lhe dar Não de jato pra você, você tem que de jato Vamos fazer umas perguntinhas bem baixinhas pra eles, né Amaral? Nem redonde, nem quadrado, nem de vidro e nem de couro Joguei pra cima e é frágil, deu no chão é cor de ouro De jato que eu quero ver, deixe nó que eu vou lhe dar Não de jato pra você, você tem que de jato A mãe faz uma tonóide pro leite, né Amaral? Vestido da mãe é ver, de vermelha a filha estava A mãe é muito manchinha, mas a filha é muito brava De jato que eu quero ver, deixe nó que eu vou lhe dar Não de jato pra você, você tem que de jato Esse negocinho arde o joio, né Amaral? Um quatro e cima de quatro, quatro quatro isqueiro Teve um quatro que não vim, quatro foi, quatro ficou De jato que eu quero ver, deixe nó que eu vou lhe dar Não de jato pra você, você tem que de jato Esse bichinho faz uma limpeza na invernada, né Amaral? Branco foi seu racilinho, preto é sua firmeja A morte é sua alegria, a vida é sua tristeja De jato que eu quero ver, deixe nó que eu vou lhe dar Não de jato pra você, você tem que de jato Esse bichinho faz uma limpeza na invernada, né Amaral? Veja que mulher bonita, dentro de um triste vestido Todo mundo pode ver, quem não vê é seu marido De jato que eu quero ver, deixe nó que eu vou lhe dar Não de jato pra você, você tem que de jato Fui tadico dele, só ele que não vê, né Amaral? Ele matou muita gente, não é feijo, não é réu Quando dá pra voar na terra, manda recado pro céu De jato que eu quero ver, deixe nó que eu vou lhe dar Não de jato pra você, você tem que de jato De jato que eu quero ver, deixe nó que eu vou lhe dar Não de jato pra você, você tem que de jato De jato que eu quero ver, de jato que eu quero ver Pois cheguei a esta cidade, que agora está de pé O meu pai aqui plantou, bilhões de pés de café A primeira casa em Guilherme, foi seu rancho de chapé O velho chegou sozinho, pro que dera e que vier Com amor e muita luta, enfrentou a terra bruta Com coragem e muita fé Quando os índios atacavam, gritando lá na fronteira Meu pai manobrava filme, carabina e cartucheira Dois bichos heróis das matas, também morreu na chumpeira Dois bandidos já chalpeira, o meu pai foi a barriga Pra defender essa terra, o velho fez uma guerra Sem prejuíza de pingeira Eu passo nesta cidade, me pego a população Movimento de transporte, pelias de algodão Frente de olhas de ginagem, eu lá vi na educação Ao ver uma carabinha, já me dói o coração Quem lutou por tudo isso, sofreu igual Jesus Cristo E não vive com pensação Nessa história do meu pai Me lembro e pego a chorar Juntou para a cidade E não pôde aproveitar Ele morreu na vigéria Dentro de um rico lugar É como diz o ditado Pra vocês eu vou falar Morre o homem e fica fã Lutando ele fez a cama Pra outros poderem deitar Tô de namoro com uma mocha sorteirona A bonitona quer ser a minha patrô Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida, amor Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida, amor Ei meu Deus do céu gosta de uma nova Ei meu Deus do céu gosta de uma nova Menina nova é muito bom, mas não é de meio Não tem segredo e vive valendo a dor Eu só confio em mulher com mais de trinta Cheio no distinto a gente era, ela pegou Para o capricho pode ser de qualquer racha Queira italiana, africana ou alemã Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida, amor Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida, amor Ei gostoso, ei panela é um pão Panela é um pão A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos do futuro da pessoa Quem caja cheio logo fica cheio parado Porque a vida de cajadas vem, amor Dona de caja tem que ser mulher, amor Porque ao contrário os problemas chamam por Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida, amor Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida, amor Ei meu Deus do céu gosta de uma nova Panela velha é que faz comida, amor Vou me cajar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente de Jacuzzi E o caboclo sem mulher não vale nada É que nem peixe vive fora da lagoa Tô resolvido, vou contar aos meus parentes Pra aquela gente que vive falando a cor Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida, amor Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida, amor Eu namorei a filha do seu Jacó Ele prevo nóis no escuro que faz de fogo Ele chamou nós mochiu Peguei o velho e rolei Dei um nó Pois comigo é diferente É Pucu Prunô Pucu lupopo Pococó Pococó Inu Pucu Pocô Inu Pococó 这 é louco, amadeu do céu Não me encajei porque prefiro viver só Pesa a vida dos cajados e juro que tenho dó É só as mulher que faz café e não bota pó Pois comigo é diferente, é co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Você tá louca, Matheus? Mas sim, bui sim, isso dói As mulheres querem um beijo e xodó Um abraço apertado e rolado igual chipó Se estou nervoso, vivo amargo igual ginó Pois comigo é diferente, é como o punho, como o pó Como o punho, como o punho, como o punho, como o pó Você tá louco, Amadeu? Deus me livre! Ai, Jesus! Se tem alguém que me chama de bocó Avijo que meu veneno é pior do que chipó Se alguém falar é só pra fazer bocó Pois comigo é diferente, é como o punho, como o pó Pa, 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 niu, gu, 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 Sentado na minha mesa, comecei a imaginar Perguntei para o que, tentando me consolar Fiquei nisso sem resposta, sem poder de java-fã Gente, meu mundo desfeito, o remédio foi chorar Olhei para os quatro cantos e não encontrei xaira Porque os olhos caixam, meu chão não tinha mais vida Não chega a sua nariz, o sol também já não brilha Peixinho preto, no pedro e numa escada sem xaira A solidão que eu sinto, cada dia só piora Saudade dos verdes cantos, aonde a beleza mora Para aumentar meu discurso, na deixa que me adora Não sei se já me esqueceu, você foi minha linda chora Adeus terras que me dito, da provisão e fião Caminos onde baixei, com meu perante na mar O progresso infinito, o caboclo e o xerdão Amigos hoje é xinxéu, como dói meu coração Amigos hoje é xinxéu, como dói meu coração